Lindo os teus casarões e as ruínas que te pôs entre as filhas mais belas nas terras do meu maranhão Lindo as filhas, minha ilha, vem me leva, me rega com o encanto que eu canto teu mar com paixão Somos todos sãos e luízes, somos tribos, partes, peças, culturas, nas telas de tuas paredes Somos gentes, descendentes, os escravos amados, amantes, histórias que habitam em nossas mentes Lindo as filhas, minha ilha Lindo as filhas, minha ilha Lindo os teus casarões e as ruínas que te pôs entre as filhas mais belas nas terras do meu maranhão Lindo as filhas, minha ilha, vem me leva, me rega com o encanto que eu canto teu mar com paixão Somos todos sãos e luízes, somos tribos, partes, peças, culturas, nas telas de tuas paredes Somos gentes, descendentes, os escravos amados, amantes, histórias que habitam em nossas mentes Lindo as filhas, minha ilha Lindo as filhas, minha ilha A CIDADE NO BRASIL